Bom dia, a imensa torcida cruzmaltina de todo o Brasil e de todo o mundo. Estamos aqui novamente no canal Russo Vascaíno para falar com vocês sobre Vasco da Gama. Primeiramente se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu joinha, compartilhe o vídeo aqui para mais amigos cruzmaltinos conhecerem o nosso trabalho. Deixe seu comentário aqui no vídeo e seja um membro do nosso canal. Pessoal, é um vídeo de crítica, é um vídeo de falar a verdade ao Vascaíno, de falar realmente o que acontece dentro do nosso clube. E a gente vai falar sobre a mídia do Vasco, a mídia especializada e algumas coisas que acontecem dentro do Vasco, também na Vasco TV, de forma como lacrar para não mostrar a verdadeira face de um clube totalmente destruído por uma gestão golpista. E o meu canal é um canal que vem sofrendo uma situação hoje, que lamentavelmente meu canal é boicotado, principalmente de uma nete Vasco, que antigamente até passava algumas notícias quando via convidados especiais como ex-jogadores, como Belemeto, Vasco e pessoas influentes da política no clube. O meu canal hoje sofre um boicote na nete Vasco, que já não passa notificação minha desde setembro, quando a última vez que eles passaram foi na minha entrevista com o Roberto Monteiro, a live. Mas foda-se, foda-se, né? Porque o meu canal, em 2022, vai convidar pessoas que a gente aqui, do nosso canal, é oposição e é contra essas pessoas. Eles vão ser convidados sim, eu vou chamar. Pessoas aí que hoje estão desgraçando o nosso clube, mas vai ser convidado mais para responder o que eu vou perguntar e os meus convidados da bancada vão perguntar. Isso vai ser falado antes e a gente vai convidar sim. E a gente quer que eles falem a verdade para o torcedor, porque lá não acontece isso. Por isso que eu estou sofrendo boicote aí por eles. Você, dentro de uma Vasco TV, aonde o Vitor Roma disse que chegaram aí a um milhão de inscritos no canal, por eles, ou por eles, ou pela gestão passada que foi do Campelo. Mentira? Isso é mentira? Porque hoje, as principais pessoas que fizeram a Vasco TV o sucesso hoje, de chegar a mais de um milhão de inscritos, foi os canais de youtubers, principalmente os opositores, que na época lá do Campelo lançaram, lançaram aí um vídeo, e isso incentivou o torcedor a se inscrever numa Vasco TV, que hoje é lacradora. É uma Vasco TV que mostra uma realidade totalmente adversa. O clube da merda que está, e eles fazendo festinha, eles fazendo musiquinha, chamando convidados, fazendo, jogando confetes no ploto, como que eu já vi, parecia bloco de carnaval, no clube, na merda que está. Na merda da aposta, e eles lacrando para torcedor. Uma vergonha, um vexame. Mas todos nós sabemos que a Vasco TV é dessa atual diretoria golpista, onde, quando entra uma gestão, eles falam, e a Vasco TV tem que cumprir. Lamentavelmente, porque é uma gestão lacradora, é uma gestão golpista, que está dentro do clube, que nem uma eleição eles conseguiram vencer. Eles rasgaram o estatuto, estão dentro aí do clube, através de uma liminar, estão sob júdice. Porque nem o mérito eles ganharam. Porque eles não ganharam uma eleição. Eles rasgaram o estatuto do Vasco da Cama. Por isso que eu vou criticar aqui, porque você vê como acaba todas as partidas do Vasco, é as mesmas pessoas que fazem pergunta. É esses canais jornalistas aí, que ganham cabide de emprego para aparecer numa Vasco TV. Para lacrar. É as mesmas pessoas. Por que eles não chamam canais de oposição para fazer perguntas aí à diretoria e aos jogadores a final de partidas? Porque não convém a eles, porque eles vão falar a verdade que o torcedor quer ouvir e eles não querem transmitir isso à torcida do Vasco. Lacrando. Como sempre, o Vasco hoje é um clube lacrador. É um clube que não conta a verdadeira face de um clube totalmente largado e abandonado por essa gestão de merda que está o clube. Esse vídeo é um vídeo aqui para ser espalhado e compartilhado por muitos vascaínos, porque eu quero que o vascaíno escute o que realmente acontece dentro do clube. Lamentavelmente, a gente tem aí canais da própria situação que a gente dá à oposição do Vasco que brigam entre si. Isso é muito, muito ruim. Porque se tivesse mais união, a gente hoje estaria aí tentando, fazendo de tudo para esses bandos de pilandras saírem dentro do clube. Espero que isso mude, que 2022 venha e a gente consiga transmitir ao vascaíno a verdade nu e crua que o clube passa. E é por isso que o meu canal é boicotado numa NET Vasco, é boicotado numa Vasco TV, porque eu já apareci até numa Vasco TV aí fazendo uma filmagem do ônibus e eles me cortaram na hora protestando contra jogadores aí honrarem essa camisa e jogar futebol. Aonde tem um grupinho aí falaram que eu estava xingando o ônibus dos jogadores do Vasco. Mentira! Que quem estava lá tinha policiais em volta, a gente estava ali para protestar para jogadores jogarem futebol e vencer a partida como o Vasco venceu aquela partida em cima da Ponte Preta por 2 a 0. Que era a obrigação da torcida fazer isso, aonde a torcida também sumiu e ninguém faz um protesto contra essa atual diretoria de merda que está no clube hoje. Mas o meu canal vai estar aqui lutando e brigando e falando a realidade para todos os torcedores dos Maltinos dessa merda que vive o clube. Desse clube lacrador que é um clube hoje dessa gestão em Vasco, fake, sem a Cruz de Malta. Aonde tem que enaltecer situações de fazerem camisas de causas que tem que ter, mas aí para tentar enganar o torcedor daquela camisa do LGBT, para enganar e iludir o torcedor, principalmente membros desse grupo. É uma lacração pura o nosso Vasco. Aonde fazem pet shop para fazer sócios hoje do Vasco. Cães e gatos. Esse é o Vasco desses caras. Aonde fim com bandeiras do Fluminense, nas bandeirinhas de corda, tirando a do Vasco para botar a do Fluminense. O meu canal vai mostrar isso aqui. Aonde tem 186 funcionários. A gente mostra aqui, lá no Mostra. Aonde botaram todos os nossos troféus empilhados de forma como sucatas, largados e jogados numa Kombi. Aonde muitos desses troféus a gente nem sabe onde foi parar. Que só foi parar na mídia especializada numa Nete Vasco ou no órgão de imprensa porque o pai Carlos do canal Acima de Tudo mostrou a realidade que não ia ser mostrada para a mídia. Essa lacração de merda que hoje vive o clube. E a gente vai brigar aqui. A gente vai convidar pessoas que estão fazendo essa merda mas eles vão vir aqui para o canal. A gente vai trazer para cá mas a gente vai falar antes. A gente vai fazer as perguntas e vocês vão ter que responder. Aqui não vai ser nada pautado. Aqui não vai ter nada para lacrar porque o nosso canal quer mostrar a realidade e vocês vão ser encostados para a parede. E eu quero ver quem vai ter peito de vir aqui. Isso que eu quero ver. Eu quero ver quem vai ter peito de vir aqui e escutar a realidade e responder a verdade. Eu acho muito difícil. Galera, estamos aqui. Vamos brigar por vocês. Vocês podem ter certeza. O canal russo, vascaína, o canal raiz, é o canal realista, é o canal que vai falar a verdade. E quem não goste, foda-se. Quem não goste, foda-se. Porque aqui a gente vai mostrar a realidade e o torcedor tem que saber o que está acontecendo hoje com a nossa instituição, a merda que estão fazendo com o nosso clube. Bom dia a todos, um ótimo domingo a todos vocês, um casaca no coração. mais tarde estaremos fazendo o vídeo na noite aí para ver se deve vir essas notícias, sempre notícias especuladas. A gente mostra que se vai vir contratações desses jogadores refugios que estão trazendo para o clube, lamentavelmente, porque hoje a diretoria executiva aí é mais uma vez de estagiários que infelizmente foi como de 2021 foi com o passo e agora ele quer ir fazer com o Carlos do Brasil. Beleza? Bom domingo a todos vocês aí e um casaco no coração de todos vocês. Valeu! E aí Tchau, 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 tchau.